É NÓS MESMO, SÓ PITARIA, SÓ BANDELÃO, CARALHO É DE MAFIA, PARUMA GINÁSIA 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 Ai que as puta das 17 elas tão pica em ginásia Desde pequenininha elas vem aprendendo a prática Pula, 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 as puta pula, pula Faz o meu pó de candelógica Pula, 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 vai puta pula, pula Faz o meu pó de candelógica Pula, 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 pula Faz o meu pó de candelógica Muito louca, de lá, cima, fé, tá doida, passa, perdeu Chega no baile, ela fica pesada, o dia larga e sai do bovinha Joga não um bocetinha, presta atenção Faz a vinha, vossa convida em cima no mano normal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Hoje ela vai da pousada pro elenque criminoso Hoje ela vai dar bolsa e ir tá pro elenco criminoso Ela fode com... fode com os... ela fode com o ponte de tudo É nóis mesmo! Só pintaria só o Magalão, caralho! Abre a baixa, para o caralho Abre a baixa, para o caralho Ai que as putas da 17 elas tão pique de nada Desde pequenininha elas vem aprendendo a prática Pula, 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 as frutas pula, pula Faz o meu pote quando é lógica Pula, 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 pula Faz o meu pote quando é lógica Pula, 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 pula Faz o meu pote quando é lógica Fuito louca de lance mafona Tá doida, passa em perdão Chega o baile, ela fica abrazada Hoje ela ganha seus bovinhos Joga a prosentinha Presta atenção, fala via, mas é short time no bando normal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Hoje ela vai dar buceta pro elenco criminoso Ela fode com, fode com dos, ela fode com o ponte e tudo Ela fode com, fode com dos, ela fode com o ponte e tudo Obrigado